Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o diminutivo de algumas palavras que também têm redução, né? Palavras que têm redução como moto, que é redução de motocicleta, foto de fotografia, mas também de outras iniciais e primitivas, tá? Bora aprender mais um pouquinho? Fique aqui conosco. Então, vamos entender um pouquinho a respeito dessa utilização e principalmente da regra, tá? O que diz a regra? A regra diz o seguinte, diminutivo de paroxítona terminada em O, né? Então, todas as paroxítonas terminadas em O, mantém-se para esse diminutivo a terminação inicial ou primitiva, tá? Então, eu vou manter dentro dessa expressão primitiva essa terminação dela para poder fazer o nosso diminutivo. A dica que eu dou é a seguinte, coloque o INH antes da última vogal, tudo bem? Então, vamos pegar a expressão mais utilizada, que é a expressão foto, que é uma redução de fotografia, mas o nosso foco é essa expressão, a foto. A ideia primitiva dela, que é foto, termina com O. Antes do O, ou seja, antes dessa vogal, eu vou aplicar essa dica, o INH, para fazer o diminutivo, tá? E não me importa aqui, turma, o gênero dessa palavra, tá? A nossa intenção aqui, para fazer o diminutivo, sempre dentro da gramática tradicional, é aplicar a regra. Dentro do diminutivo, o foco não é trabalhar o gênero dessa palavra, tá? Essa é uma dica muito importante. Então, eu falo, uma fotinho foi publicada ali naquela rede social. Então, vejam, uma fotinho, eu não tenho aí a questão de gênero, né? Não faço a concordância com o gênero dessa palavra. A mesma coisa com moto, que é a redução de motocicleta, né? A primitiva dela é moto, termina com O, eu aplico o INH aqui antes dessa última vogal. Vamos fazer o diminutivo? A mesma coisa. Uma, motinho. É assim, professora? É, é assim que vai ficar, porque essa é a regra da língua portuguesa e é essa que a gente tem que aplicar e ficar muito atento com relação a essa questão do gênero dessa palavra. Nós não temos que focar aqui o gênero dessa palavra, nós não levamos em consideração o gênero dessa palavra. Tudo bem? Então, vamos fazer agora o sufixo dela. Olha só, o sufixo, ele vai de encontro que eu acabei de explicar. Para fazermos o sufixo, e o sufixo já tem uma dica, ó, zinho e zinha. Então, eu tenho o sufixo para masculino e o sufixo para feminino. Então, eu digo o seguinte, para fazermos o sufixo das expressões primitivas, eu devo levar em consideração o gênero desse termo, exatamente, tá? Então, trabalhei com o diminutivo? Não trabalho, não levo em consideração o gênero dele, tá? Dessa expressão. Trabalho com o sufixo, sim, levo em consideração. Então, um cinema, um cinemazinho, uma moto, uma motozinha. Olha o zinhozinha, fazendo a concordância com o gênero da palavra, né? Uma foto, uma fotozinha. Tudo bem? Então, o diminutivo da palavra não leva em consideração o gênero e o sufixo, eu levo em consideração, sim, o gênero do termo. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Até o próximo vídeo. Um beijo a todos. Até mais!